Tem um de Goiás, inclusive, um tal de Geyer, que ele fala o seguinte, ele emite uma nota fiscal do filho dele, o filho dele, presta atenção, o filho tem uma empresa falsa, fantasma de consultoria de marketing. Ele fatura do pai o dinheiro que fica para quem? Para ele e para o pai. Outros contratam consultoria de marketing também fantasma, dão 10% da nota fiscal para o cara e ficam com o resto para eles. 42, 4.200, sobra quanto, chefe? Porra, 40 pau. Cada um ganha salário líquido, 24,600. Já vai para 40 com 24, dobra o salário dele, concorda? Isso na cara dura, Caio? Na cara dura. Agora, o auxílio alimentação é a maior vergonha que o Brasil precisa saber. Eles vão ficar putos comigo, deputados, senadores, mas eu falo mesmo. E isso aí, para mim, merecia condenação. Gente, você tem direito ao auxílio? Eu recuso todos os auxílios de moradia zero. Eu moro num apartamento que era de Simone Tebbit, minha... O que você tem direito ao auxílio? É para o passeio, eu temporário. É isso aí. Obrigado.